A lonação vermelha, dois pontos em três jogos aí do Campeonato Brasileiro, a chegada do Martin Luke, reforço tão esperado pela torcida colorada aí com a sua velocidade e também hoje o Inter tem a chance de retomar o caminho das vitórias contra a Chapecoense. Esse é mais um Arquibancada Grenal Inter, confere aí. O grupo do jeito que dá é suficiente pra gente levantar o caneco? Eu acho que sim, cara. Nós perdemos pontos mortos sempre, mas eu tô acreditando que nós vamos levar esse campeonato ainda porque vai vir um, dois reforços, ajustar a zaga no meio pra frente, tamo encaixadinho. Estava impedido, tá, meu companheiro? Quando tá impedido, não pode chutar a bola, tá? Tem que aprender isso aí. Final de primeiro tempo, 1x0 pro Colorado, por enquanto tá tudo certo. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. O pessoal tá meio congelado, parece, né? Tá, tá difícil, mas vai melhorar o segundo tempo. Mas, primeiro tempo tá feio, hein, cara? Tivemos a sorte de fazer o gol ali, mas o lateral lá, o jogo tá muito ruim. Tem que colocar o Claudio Vink pra jogar aí. Tá errando muito, né? Muito, muito. O Guri tá muito nervoso. A verdade é que o time do Inter é muito limitado, né, cara? Principalmente com os desfalques aí todos. Sim, é, o meio campo tá todo mexido, a gurizada tá totalmente sem confiança, né? Mudei de lugar e vem aqui pra cima, o pessoal tá numa corneta em cima do Abel e do Sasha ali, que tá louco. Que bola, hein, véi? Bola do Guri ali, hein? 2x0, 2, ó. Acabou, ó. Tá morta, cobra! Valeu na ação vermelha, Vitória Colorado, 2x0. Acabou o filme de terror hoje, mas tava complicado. CR de Ementes, Claro TV, se créditante, aquele abração. Até depois da Copa do Mundo. Valeu, Dani Colorado, sempre!